Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo da coisa depois de NCIIS New Orleans ou Nova Orleans, que é uma série de drama policial que está no ar desde 2014. Lembrando que ela passa pela TV paga, claro, ou pelos canais de streaming aí também, ou até sites piratas como eu sempre digo aí no canal. Então se você já assistiu essa série aqui e veio aqui até o canal para ver como eles estão hoje em dia, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos que eu trago aqui diariamente. Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal, então sem mais enrolações, partiu para o vídeo. NCIIS New Orleans é uma série de drama policial americano, de ação policial e série da televisão que estreou na CBS em 23 de setembro de 2014, após a 12ª temporada da NCIIS. O piloto foi escrito por Gary Glasberg e produzida pela CBS Studio, Wings Productions e pelas primeiras 4 temporadas When Pigs Fly Incorporated. A série foi estrelada por Scott Bakula e Cici H. Ponder. A série passa a ser filmada em Nova Orleans e é a 3ª série da franquia NCIIS, ou Spin-Off. Em maio de 2020 foi renovada para a 7ª temporada, que estreou em 8 de novembro de 2020. Em fevereiro de 2021, a CBS anunciou que a 7ª temporada será a 8ª temporada da série. O final da série está programado para ir ao ar em 23 de maio de 2021, ou seja, a série já vai acabar no próximo mês. Não sei que dia vocês estão vendo esse vídeo aí, mas no próximo mês, em maio, já vai acabar. NCIIS Nova Orleans recebeu críticas mistas e o agregador de avaliações Rotten Tomatoes deu a primeira temporada do programa uma avaliação de 65% com base em 26 avaliações, com uma avaliação média de 5,4 barra 10, com o consenso do site dizendo que, com um elenco sólido e um belo local, NCIIS Nova Orleans faz com que a extensão desta franquia bem usada pareça o Big Easy. Já o Metacritic dá ao show uma pontuação de 55 barra 100, com base em 15 críticas, indicando críticas mistas ou médias. No final de setembro de 2014, o jornalista The Rap, Jason Hughes, revisou o episódio piloto da série Elogiando a Música, O Uso da Cidade de Nova Orleans, e a decisão da CBS de escalar Scott Bakula como um dos protagonistas mais simpáticos da televisão. Então, eles estão definidos lá. Já o David Hickley, do New York Daily News, fez uma avaliação mista, ainda mais crítica, né, do episódio piloto, dizendo que há um sabor decrescente série aqui, mas no quadro geral não há muito neste menu que seja desconhecido. O Lee Shannon Miller e Ben Travis, do IndieWire, disseram que a NCIS é como Obelisco em 2001, uma odisseia no espaço, e há uma presença inescapável e inspiradora da programação de transmissão. NCIS na CBS é aqui e sempre esteve aqui e sempre estará. Em abril de 2009, a CBS lançou o enredo da primeira parte do final da quinta temporada do programa, The Rival Sticks Part 1, que acontecerá parcialmente na República Separatista da Ossétia do Sul, uma região internacionalmente reconhecida como parte da Geórgia, mas também conhecida como independente pela Rússia, Nauro, Nicarágua, Venezuela e Síria. O programa ao descrever a região chama Odisseia do Sul, ou Ossétia do Sul, né, província russa devastada. Devastada? Ih, me perdi aqui. Província devastada pela guerra, o que levantou preocupações do governo georgiano. Em 22 de abril de 2009, o presidente da Geórgia, Salomé Sourabifit, postou no Twitter. No próximo episódio, DNCA e as novas linhas definidas para apresentar o... Chegamos ao final de mais um vídeo, lembrando que se inscrever aí embaixo, e se você não gosta desse tipo de conteúdo aqui do canal, tem o meu canal de games na descrição. Corre lá, se inscreve lá também, e sem mais enrolações, eu espero vocês até no próximo vídeo, então até o próximo vídeo.